Olá, minhas amigas! Eu estou aqui para falar sobre o outubro rosa. Por que eu estou falando sobre isso? Esse mês inicia a campanha para o câncer de mama. Então, todas vocês que vão fazer esse exame, vão fazer sim, porque ele vai detectar se tiver algum tumor, alguma coisa de diferença, alguma célula típica aí. Você vai fazer o exame, você vai ver que vai dar tudo certo. Não se esqueça que a nossa saúde é, precisa, é necessário a gente se cuidar. Enquanto o tumorzinho é pequeno, às vezes tira ali e, como o meu caso, tirou e estava tudo bem, não veio célula para câncer. Mas eu digo você, mulher, não pense só nos outros, pense em você mesmo. Porque às vezes a mulher para pensando nos filhos, no marido, na casa, né? E não para para pensar nela. Pare tudo e vai cuidar do que você tem de mais precioso, que é a sua saúde, tá bom? Beijo aí no seu coração. Se você gostou do conteúdo, compartilhe para outras mulheres e pode fazer comentário aqui comigo. Um abraço no seu coração, fique com Deus e até a próxima.